Então, item 10, processo 48.545.17.2007.48, pedido de reconsideração interposto pela USJ Açúcar e Álcool SA em face do despacho 1645 de 2012, que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela requerente, quando de sua participação no leilão 1 de 2008. O diretor relatou, doutor Romeu Danduzete Fofino, forma o que há pedido de sustentação. Em 15 de maio de 2012, na 17ª reunião pública ordinária da diretoria, a ANEL, por unanimidade, decidiu determinar a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela empresa USJ Açúcar e Álcool SA, nos termos do item 10.7.1.4.5.3 do editado leilão 01.2008, considerando o descumprimento do cronograma de implantação da usina termoelétrica Cachoeira Dourada. Referida a decisão foi consubstanciada no despacho 1645 de mesma data. No dia 29 de maio de 2012, a USJ interpôs pedido de reconsideração em face do despacho mencionado, alegando, em síntese, forte comprometimento da USJ em efetivamente implantar e operar a UTE Cachoeira Dourada, comprovado pelas inúmeras providências tomadas, incluindo sua parceria com o grupo Cagio e a criação da SJC Bioenergia, cumprimento pela USJ de suas obrigações contratuais, somado à conclusão de parte das obras da usina Cachoeira Dourada e o estado adiantado das demais obras em execução. E também o devido pagamento da multa já aplicada pela ANEL, com base em sua resolução 63-2004, diante do atraso do cronograma ocorrido. Também alega o cumprimento pela USJ de sua obrigação de suprimento de energia para o ano inteiro de 2012, tendo como base os contratos firmados com o terceiro para tal. E, por último, a ausência de qualquer prejuízo à administração ocasionado pelo atraso no cronograma. São as alegações da empresa. O efeito suspensivo requerido foi concedido, conforme o despacho de 1981, de 13 de junho de 2012, é o relatório. Procuradoria. Tem um pedido de sustentação. A sustentação geral será feita pelo Dr. Ingo Calder, diretor-geral da USJ Açúcar Real, com o SA. Bom dia, senhores. Cumprimento aqui a toda a diretoria, em nome do excelentíssimo senhor, diretor-geral, senhor Nelson Hüppner, e a todos os presentes também. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer a SJC, ela é sucessora justamente da USJ Açúcar e Álcool, justamente no polo de Goiás, que engloba duas usinas. E praticamente já foi emitido uma visão pelo relator, que justamente expressa onde nós estamos nesse momento, que eu queria confirmar o estágio atual. Hoje, após essa nova empresa, que ela foi formada em setembro de 2011, nós completamos praticamente pouco mais de um ano de atividade e conseguimos retomar os trabalhos da UTE Cachoeira Dourada de forma muito rápida e eficiente. Tanto é que hoje a UTE está pronta. Nós temos todas as licenças ambientais para a subestação, para a própria UTE, para as linhas de transmissão emitidas pela Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos todo o nosso cadastro feito na CCE com sucesso. Ontem, verbalmente, nós recebemos a informação, falando com o Operador Nacional do Sistema, que hoje de manhã será emitida a DAPRT, que nos permite entrar em operação em testes. E com isso, nós estamos adiantando e provavelmente nós faremos todos os testes ainda aqui em dezembro, para entrar em operação comercial em janeiro de 2013. Então, em vista disso, na verdade, o esforço e o empenho, na verdade, da SJC foi muito grande, para que a gente pudesse realmente retomar e atender os requisitos que foram firmados com essa agência e com a CCE, de modo que a gente possa atender também o Sistema Nacional. Muito obrigado. É isso que tenho a falar. Procuradoria. Esse caso aqui não houve consulta à Procuradoria, mas, essencialmente, é o de aplicação da cláusula do contrato que trata do descumprimento do cronograma físico. A matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. O pedido de reconsideração merece ser conhecido, pois foi interposto tempestivamente. O pedido formulado pela OSJ, bem como seus fundamentos, já foram submetidos à apreciação da diretoria da ANEL, quando do encaminhamento da decisão ora questionada, não havendo fato novo a ensejar a revisão daquela decisão. Se não vejamos, para que seja afastada a responsabilidade do agente pelo atraso, é necessário demonstrar que o evento apontado como de força maior era imprevisível ou inevitável, e que inequivocamente conduziu ao atraso do cronograma, o que, de fato, não ficou demonstrado nos autos. De acordo com o previsto na portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 46, de 2009, a primeira unidade geradora da UTE deveria ter entrado em operação comercial em 1º de julho de 2010 e a segunda em 1º de maio de 2011. Com a edição da resolução autorizativa 2.634-2010, a operação comercial da unidade geradora 1 ficou estabelecida para junho de 2012, e a unidade geradora 2 para junho de 2015. Importa esclarecer que, na ocasião da aprovação do mencionado à resolução, ficou claramente registrado que a alteração promovida no cronograma se baseou unicamente nos critérios de conveniência e oportunidade, sem que tenham sido reconhecidas quaisquer excludentes de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma original. Forte comprometimento da USJ em efetivamente implantar e operar a UTE, Cachoeira Dourada, incluindo o mencionado à parceria com o Grupo Cargill, é louvável. No entanto, a data para o início da operação comercial da usina, conforme estipulado no edital de leilão de 2008, não foi cumprida, configurando, portanto, a hipótese prevista no item do edital já mencionado. E aí está transcrito o item que diz que o descumprimento do cronograma físico apresentado à ANEL implicará, além das penalidades previstas no regulamento à ação específica, a execução da garantia de fiel cumprimento recolhida pela vendedora. Conforme se pode depender do dispositivo acima, diante da constatação de descumprimento do cronograma, depois de ouvido empreendedor e não havendo excludente de responsabilidade, impõe-se a execução da garantia. Os outros argumentos apresentados pela USB, estágio adiantado das obras, desplagamento USB-USJ, no caso de multa, com base na resolução 63, cumprimento de obrigação de suprimento de energia para o ano 2012, tendo como base os contratos firmados com terceiros e a ausência de prejuízo para a administração pelo atraso do cronograma, em nada altera o entendimento de executar a garantia em face da clareza do dispositivo do edital anteriormente mencionado. Então, do exposto como base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela OSJ, açúcar e álcool, em face do despacho 1645, de 15 de maio de 2012, que determinou a execução da garantia de feio cumprimento aportada com a de seu participação no leilão 01-2008. E aí, discussão? Tom Romil, fiquei com uma dúvida aqui. A gente está tratando aqui da UTE Cachoeira Dourada. Ela participou de leilão. No leilão tinha uma data para ela entrar em operação. Qual que era essa data? Junho de 2010. Junho de 2010. Está no processo aí. Está mencionado aqui. Não, só para... É junho de 2010. Não precisa da pressão. Essa usina... Mas essa usina hoje está pronta. Primeiro de julho. Julho de 2010. Ela está concluída e está operando. Está, como ele mencionou, hoje ela está aguardando a autorização do ONS para a operação em teste, com a expectativa de entrar em operação comercial no próximo mês. É isso que o agente acabou de dizer. Só uma analogia aqui, que em setembro do ano passado, a gente tratou do caso da PCH Santa Luzia. E a situação era a mesma. Ela participou de um leilão, atrasou sua implantação, e foi deliberada a questão da execução da garantia de fiel cumprimento. Na ocasião, a procuradoria exarou um parecer, onde a gente consolidou aqui um entendimento, de que a garantia, ela se presta para acautelar a administração dos prejuízos que vêm a sofrer. E que como o empreendedor entrou em operação, mesmo que atrasado, não caberia a execução da garantia. E ainda ponderou a procuradoria, naquele caso lá da PCH Santa Luzia, que a garantia, ela não possui natureza de sanção. E que não basta o simples atraso da implantação, para que a garantia seja executada. E nesse sentido, o colegiado acompanhou pela não execução da garantia da PCH Santa Luzia. Aqui está me parecendo que as condições de constorno são bem similares. Um ponto que foi destacado naquela deliberação, pelo fato de ela ter atrasado, mas ter entrado em operação. Eu acho que aqui está similar. E a gente até usou esse entendimento da função cautelar das garantias e outros julgados, ao longo de ainda, do final de 2011 e de 2012. Quem foi relator, doutor Andradez, do precedente de Santa Luzia? Eu não compartilho desse entendimento. Eu nunca compartilhei. Eu conheço o parecer da procuradoria da época, não sei se continua mesmo, mas eu não concordo, já manifestei isso mais de uma vez com esse entendimento. Portanto, eu também não lembro, não lembro do precedente, nos termos que ele foi deliberado, mas eu, particularmente, não compartilho desse entendimento. Certamente registrei, se estivesse presente, essa posição. Lá teve algum excludente com relação... Eu acho que eu vou até adiantar aqui um pedido de vista, porque eu quero investigar melhor se tem excludente, os fatos aqui. Mas, não sei, a gente tem adotado aqui o entendimento da função cautelatória dessas garantias. É, e só deixando claro, imagino que já está claro, que, na verdade, eu estou apreciando um recurso de uma decisão que a diretoria já deliberou, naquela reunião que eu mencionei, na 17ª reunião, de determinar a execução da garantia. Na verdade, eu até aqui, só para reforçar, não enfrentei detalhadamente os argumentos, porque, como eu mencionei aqui, não tem evento novo, não tem novidade em relação aos argumentos apresentados da época. Salvo engano, foi o doutor Julião que foi relator daquela decisão, não é? Daquela oportunidade. Foi? Não. Foi. Dessa decisão da... Da UESJ. Da 17ª reunião. Foi eu. Foi eu. Mas, enfim, eu estou só dizendo que aqui eu não enfrentei com detalhes aqueles argumentos, porque já tinham sido, à época, objeto de análise naquele processo. Mas, enfim, o doutor André vai pedir vista. Ok? Vou com a vista para o doutor André. Obrigado. 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 Obrigado.